Opa, sejam bem-vindas, podem ficar à vontade, senta aí pode entrar cara, tudo nosso, pode ficar tranquila Aqui se pode comer, pode beber, pode fumar, pode gritar, pode até chorar Mas só se for de gagalhar e se quiser cê não precisa nem detalhar Hoje eu só quero que você se sinta bem, bem ciente que não deve nada pra ninguém Quer chá? Tem, do que? Não sei, perguntar pro DJ Brota na reta, vem se exibindo, tá querendo graça, eu vou ensinar pra você Uma brincadeira nova, é tipo andar de bicicleta e se eu te mostrar cê não vai mais esquecer Nas curvas do seu corpo meu, vai derrapando, você permite o limite meu Pensei que eu tava exagerando, ele falou que é pique cartão de madame sem limite Aí fudeu, propício, não era briga de casal só que ninguém se prometeu Entendeu difícil, no meio de varelas que me escolheu E eu pensei, por que? Eu, por que? Eu, por que? Um mero manteque de juju do catê Preto e vermelha, se tá de noite, joga na sobrancelha Que hoje uma sereia, cantou a minha letra e me chamou pra um hit Uma linda sereia, perigosa beleza, me diz qual pescador resiste Brota na reta, vem se exibindo, tá querendo graça, eu vou ensinar pra você Uma brincadeira nova, é tipo andar de bicicleta e se eu te mostrar cê não vai mais esquecer Nas curvas do seu corpo meu, vai derrapando, você permite o limite meu Pensei que eu tava exagerando, ela me falou que é pique cartão de madame sem limite Aí fudeu cupido querido, capricha no tiro Acerta uma maluca que quer ser louca comigo, ó meu cupido querido Capricha no tiro, acerta uma maluca que quer ser doida comigo, ó meu cupido querido Capricha no tiro, acerta uma maluca que quer ser doida comigo, ó meu cupido querido Capricha no tiro, afasta uma olhada em todos os répos vindo Brota na reta, vem se exibindo, tá querendo graça, eu vou ensinar pra você Uma brincadeira nova é tipo andar de bicicleta Se eu te mostrar, cê não vai mais esquecer As curvas do seu corpo, meu, vai derrapando Você permite o limite, meu, não sei que eu tava Exagerando, ela me falou que é piqui Cartão de madame sem limite, aê, e aê, e aê, e aê, fudeu E aê, e aê, e aê, e aê, e aê